Música Meu nome é Rosalva Gomes, eu sou filha de Quebradeira de Coco Babassu, sou do Maranhão, Imperatriz Maranhão, milito no movimento interestadual das Quebradeiras de Coco Babassu, regional de Imperatriz. E sobre a pergunta se é possível resistir às plantações de monocultura, sim, é possível resistir sim, de muitas maneiras. E duas das principais, e eu costumo dizer que são as mais fortes maneiras de se resistir a esse capital invasor todo, uma delas é a vivência no território, você se enxergar como território, se enxergar parte do território. O local onde nossos povos vivem também é nós. Não existe um território e um povo. O povo é o território e o território é o povo. A ligação nossa com o nosso meio de vida, com o nosso modo de se vestir, o nosso modo de brincar, o nosso modo de fazer as nossas culturas, de se alimentar, a nossa vivência com a natureza, isso nos fortalece enquanto povos, porque nos liga de maneira muito forte com o nosso território. E isso nos fortalece para resistirmos a essa agressão toda que traz a monocultura, seja ela de eucalipto ou de qualquer outro tipo de planta modificada, de árvore modificada. Outra maneira é a produção. A gente produzindo o nosso alimento, produzindo, e aí produzindo mais forte a nossa relação com a terra, a gente fica mais independente. Mais independente principalmente na questão alimentar. Porque a escassez de alimento, a escassez da geração de uma renda, de uma independência, leva o povo a se submeter a ofertas fáceis. Então esse povo produzindo, se alimentando naturalmente, se sentindo e sendo de fato independente, frente a esse capital, é um povo mais fortalecido. Então é mais difícil para essas empresas entrar dentro desses territórios, cooptar esse povo e destruir esse modo de vida. Então dois dos principais caminhos para essa resistência são esses. O território, a relação povo e território, que é a mesma coisa, e a produção desse povo para trazer uma independência maior dentro do seu território, frente a esse capital todo. Meu nome é Ronaldo, sou da região norte do estado de Minas Gerais, do Brasil. E uma região que foi grandemente impactada pela monocultura de eucalipia da década de 70. E quanto à pergunta se é possível resistir ao grande monocultivo da cultura do eucalipto, eu digo que sim, no meu estado a gente tem várias experiências de resistência. E uma das duas coisas que eu destaco como muito importante para fazer o movimento de resistência é a união, a mobilização entre os povos, as comunidades impactadas, a articulação e o envolvimento de várias organizações, que seja do estado, do país, ou que seja de internacionais, para que possa juntar e apoiar e fortalecer esse movimento. E um aspecto que acho que não pode ficar de fora durante esse movimento de luta é a relação do território com a cultura local, os meios de produção, as formas religiosas que tem. Acho que isso tem que fazer relação, porque a monocultura de eucalipto desestrutura tudo isso, os meios de produção, a relação com a terra, a relação das pessoas, da tradição. E acho que esse tem que dar essa ênfase, esse destaque, isso não pode dissociar no momento de luta. Porque acho que isso é que dá força, é que dá resistência, que dá liga, que dá unidade a todo esse processo de luta. E aqui no estado, a gente tem conseguido resistir e tem conseguido vários avanços e retomadas de vários territórios das populações tradicionais, fazendo dessa forma a luta aqui. Meu nome é Francisca Maria, sou do povoado São Raimundo Urbano Santo, Maranhão, fico na região do Paço Parnaíba. Sobre a pergunta se é possível resistir à monocultura, é possível sim. Primeiramente, a união da comunidade, se organizar, buscar parceria e uma coisa fundamental, nunca aceitar as propostas enganosas que vêm por parte da empresa, porque eles vêm com as promessas boas, aí depois já sabem o resultado. São propagandas enganosas e depois vem a dificuldade e aí quando a comunidade aceita, já é tarde demais. Então, fica alerta, nunca aceite as propostas enganosas que vêm por parte da empresa. É só se organizar, acreditar e junto a gente vence as dificuldades.